Firmado pelo governo federal em 2008, o programa de comprometimento e gratuidade vem funcionando anualmente aqui no estado. Em Porto Velho este ano, já foram abertas as inscrições e os pais devem ficar atentos a alguns requisitos. Se você estiver encaixado, se você estiver dentro da faixa salarial, a renda familiar, olha só, renda familiar, se o pai trabalha, mãe trabalha, ou alguém mais dentro da família que convive com você e trabalha, aí você vai somar essa renda. Se atingir o teto de R$ 3.300, você está dentro, você poderá ser um sorteado. Esse programa abrange vagas para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. É importante salientar que a criança não paga mensalidade, não paga taxa de matrícula, não paga material escolar, não paga nem o uniforme. Um dos objetivos do SESC é ampliar o acesso da população de menor renda à educação formal. Aquele aluno que for escolhido para estudar de forma gratuita não terá acesso apenas às salas de aulas, mas também à cultura e lazer de qualidade. Para alunos do primeiro ano estão disponíveis cerca de 22 vagas. Para o segundo ano, 16 vagas. Terceiro ano, 10. E para o quarto e quinto ano, aproximadamente 8 vagas. As inscrições estão abertas até o dia 21 de janeiro. E a Secretaria da Escola está disponível para tirar qualquer dúvida. Eu não consigo mensurar a satisfação de uma família de baixa renda, da periferia, ela está com a gente. A gente gostaria tanto, você que está aí nos assistindo, que venha, que venha, aproveite essa oportunidade. É importante, principalmente a educação hoje privada, a gente sabe que é um custo alto, né? Então a gente está dando uma oportunidade, a gente está aí oferecendo uma oportunidade para você que está nos assistindo a ter o seu filho conosco.